Comissão de Constituição e Justiça admite medida provisória que diminui carga tributária do etanol. Danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana é destaque em plenário. Catarinenses se preparam para voltar às urnas no segundo turno das eleições e Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã desta terça-feira para votar propostas. Entre as aprovações, destaque para a admissibilidade da medida provisória que concede crédito de ICMS às distribuidoras de etanol. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer, do PP, que trata das bolsas de estudos concedidas a estudantes do ensino superior. A matéria foi apresentada pelos participantes do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. O escopo do projeto visa tornar menos burocrático, dispensa a apresentação de documentos que já estão na rede de cada cidadão. E alinha também as bolsas do artigo 170, a questão burocrática, com o do ProUni, que é um programa nacional. Facilitando com isso a vida do estudante e impedindo que a cada semestre o estudante tenha que estar lá apresentando os mesmos documentos para poder ter direito ao acesso à bolsa estudante e também às bolsas do artigo 170. Outro PL aprovado e com parecer favorável do relator deputado Márcio Machado é de autoria do deputado Bruno Souza. A proposta possibilita o parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. O PL teve emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obso. Nós temos um volume bastante grande de inadimplência e achamos que esse projeto de lei fará com que muitos devedores possam colocar suas contas em dia com o Estado. Isso evidentemente que traz mais recursos para o Estado, facilitando às vezes você consegue recuperar dinheiro que está fora. Isso é muito importante. O deputado Mauro de Nadal devolveu o pedido de vista de projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que teve parecer favorável do relator deputado Milton Obos. O texto aprovado pela CCJ prevê a criação do programa Renda Mínima para os cartórios de registro civil que têm prejuízo econômico. A ideia é garantir que todo o território catarinense seja atendido pelo serviço. A remuneração será equivalente à de diretor-geral do Tribunal de Justiça e tem impacto financeiro de R$ 10,5 milhões, segundo o PLC enviado pelo Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a continuidade de tramitação da medida provisória do Executivo Estadual que concede crédito presumido de ICMS para distribuidores de combustíveis no comércio de etanol localizados em território estadual. E você sabe o que é preciso observar na hora de abastecer o carro ou comprar uma mercadoria por peso? O Inmetro é o órgão estadual responsável pela fiscalização desses instrumentos, como bombas de combustível ou balanças de supermercado. Conheça agora o trabalho que esses fiscais realizam para garantir a credibilidade desses instrumentos e as dicas para que você saiba identificar os equipamentos que passaram por essa fiscalização e foram aprovados. Na hora de abastecer o carro, muitos consumidores ficam de olho na bomba de combustível. Sempre observo se está zerada e pessoal, vocês olhem se está zerada sempre. Por quê? Tem medo de ser enganada? Muito medo, porque tem muita fraude por aí, né? O senhor chega a olhar se a bomba está zerada na hora de abastecer? Isso aí sim. Por que o senhor faz questão de olhar? Porque eu posso levar um soco ali, né? Ali eu posso levar um fraude. Tem que ficar de olho. Sim. Mas o consumidor conta com uma garantia a mais na hora de abastecer. O Inmetro é o órgão estadual responsável por exercer as atividades delegadas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Mais de 10 equipes de fiscais percorrem diariamente os postos de combustíveis de todo o Estado para verificar a exatidão das bombas. A qualidade do produto vendido é analisada pela Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais do Inmetro estão de olho no bom funcionamento das bombas. Esta aqui foi aprovada. E aí, está tudo ok? Sim, nessa verificação aqui deu tudo ok. Nós retiramos aqui 20 litros e confere com o que indicou no instrumento com o nosso padrão aqui. Tudo ok. Em Santa Catarina estão instaladas aproximadamente 20 mil bombas de abastecimento, que são verificadas pelo menos uma vez ao ano. A Marilânia é gerente de metrologia legal do Inmetro e explica o que os fiscais observam. Ele tira os 20 litros da bomba de combustível e coloca na nossa medida padrão e verifica se esse volume entregue apresenta os erros dentro das tolerâncias do Inmetro, que é mais ou menos 100 ml. Além de verificar se a entrega de combustível está correta dentro dos limites admitidos pelo Inmetro, os fiscais se certificam de uma série de outros problemas que podem estar ocorrendo. Pode apresentar vazamento na mangueira, na parte interna da bomba. Quando ele abre a tampa ali para verificar a parte interna do instrumento, é justamente isso que ele está buscando. Se existe algum vazamento, a implementação de algum componente estranho. São feitos os testes de comprimento da mangueira, é feito o teste de vazão da bomba de combustível, de 40 ml de entrega do bico de abastecimento. Tudo isso ele fez ali durante a verificação, mas passou no teste. Quando a bomba é aprovada, o fiscal cola em local de fácil visualização este selo adesivo, chamado de marca de verificação subsequente, com o ano da próxima verificação. Ou seja, a bomba que está em dia com a fiscalização, deve ter um selo informando o ano de 2023. Este posto está, contudo, em dia há vários anos. E para os funcionários, a fiscalização do Inmetro ajuda a manter a credibilidade do estabelecimento. Eu acho muito importante, porque é uma forma de provar para os consumidores que a gente está trabalhando corretamente, que eles não estão ser alasados, está entrando combustível certinho no carro, no veículo deles. Mas a Marilane a reforça, que não custa nada ao consumidor também verificar o bom funcionamento das bombas. No momento do abastecimento, é imprescindível que o consumidor fique atento ao display do instrumento, para verificar se a bomba partiu do zero no momento do abastecimento. É importante verificar também se a bomba já apresenta o selo de instrumento aprovado do Inmetro, que é a marca de verificação com o ano, nesse caso, de 2023. Quer dizer que ela foi aprovada no teste do Inmetro. Além das bombas de combustível, o Inmetro também verifica a exatidão de uma série de outros instrumentos, como bafômetros, radares da polícia, medidores de pressão arterial e também as balanças comerciais, que estão em supermercados, padarias, açougues, todos os lugares onde o consumidor compra mercadorias por quilo. E é preciso garantir que ele não seja lesado. No próprio Inmetro, a Marilane usa uma balança de 15 quilos para mostrar como é feito o ensaio de pesagem, que vai apurar se os erros de medição estão dentro dos limites tolerados pelo Inmetro. O erro máximo dessa balança, que ela pode apresentar, é de 10 graminhas na carga máxima. Portanto, aqui ela está pesando 10 graminhas a menos, né? Mas ela está com o erro dentro dos máximos admissíveis. Nessa situação, a gente verifica também se em todos os cantinhos da balança, ela está pesando regularmente, né? Se ela não apresenta nenhuma divergência de pesagem nos cantos da balança. Nós chamamos esse ensaio de ensaio de excentricidade. E aí, ela recebe o selinho. Nas balanças mais precisas, que pesam miligramas, também são feitos testes. Neste caso, o peso medido pela indústria pode ser até de metais e pedras preciosas. E a fiscalização evita grandes prejuízos ao consumidor. Tanto nas balanças do comércio, quanto nas bombas de combustível, a média de reprovação é próxima a 5%. Parte dessas reprovações geram autos de infração. Agora você já sabe, quando for comprar alguma coisa que precisa ser medida ou pesada de alguma forma, você tem no Inmetro um aliado. Para a sociedade catarinense, a atuação do Inmetro é muito importante, porque se nós imaginarmos esse percentual de 4% a 5% de reprovação, se considerarmos um único instrumento que esteja reprovado na nossa verificação, esse único instrumento pode apresentar um erro de 30%, 40%. Então, para o consumidor é um dano grande para o bolso. Portanto, a atuação do Inmetro no território catarinense é de suma importância, não só para o consumidor, como para a indústria e comércio no todo. Porque é o Inmetro que vai garantir a justa comercialização e a concorrência leal. E já estão valendo as novas regras para a tabela de informação nutricional dos alimentos. A mudança inclui alertas sobre os nutrientes na parte frontal das embalagens. Já está em vigor em todo o território nacional a nova regra para rótulos de alimentos. A partir de agora, as embalagens alimentícias precisam alertar na parte da frente do produto quais são os nutrientes que constam. Além dessa mudança, a tabela de informação nutricional passará a ter apenas letras pretas e fundo branco. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o objetivo da adoção dessa nova aparência para as tabelas de informações nutricionais em rótulos é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem a legibilidade. Na nova medida, as informações disponibilizadas na tabela também sofreram alterações. Agora é obrigatória a declaração de açúcares totais e adicionados do valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 mililitros. E o número de porções por embalagem também passa a ser obrigatório para ajudar o consumidor na comparação de produtos. A tabela deve estar localizada próximo à lista de ingredientes e em superfície contínua sem divisão. Ela não pode ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou região de difícil visualização, exceto em produtos de embalagem pequenas, com a área de rotulagem inferior a 100 centímetros quadrados. E você vai ver depois do intervalo. Na sessão ordinária desta terça-feira, deputado chama a atenção para os danos causados pelas chuvas em Santa Catarina. Os detalhes em instantes. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Fabiano Dalluz, do PT, chamou a atenção para os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana. Pelo menos 16 cidades já decretaram situação de emergência. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, usou a tribuna do Parlamento para alertar sobre a condição de emergência na região oeste do Estado por conta do excesso de chuvas da última semana. Ao todo, são 16 municípios que decretaram situação de emergência em razão das fortes chuvas, que tornou a situação crítica na região, com alagamentos, risco de desabamentos de encostas e cheias dos rios, desalojando e desabrigando 17 famílias. O parlamentar pediu providências ao governo do Estado. As chuvas que aconteceram alguns dias atrás em Santa Catarina foi a maior desde 2014. Então, de 2014 para cá, nós enfrentamos uma estiagem que perdurou por vários anos e agora nós enfrentamos o problema do excesso de chuva. Tem alguma foto ali, Romeu, da própria questão do milho, para mostrar como é que fica a situação da planta, que onde a água passa, ela derruba a planta. Aí está uma plantação de milho. Depois que a água passou, esse milho não recupera mais, esse milho está perdido agora. O que eu quero trazer para todos aqui? Que é uma situação que, infelizmente, assola o Estado de Santa Catarina, que prejudica os agricultores, que tirou muitas famílias de suas casas e que, da mesma forma como o governo do Estado, socorreu famílias no período da estiagem. Infelizmente, o recurso não chegou a todas, mas sim apenas algumas famílias. Agora nós vamos precisar fazer todo um levantamento do que as águas estragaram em Santa Catarina para tentar, de alguma forma, fazer com que a defesa civil do Estado de Santa Catarina, que já esteve atuando, já esteve percorrendo os municípios, mas que, de alguma forma, o Estado ajude a recuperar ou ajudar a atender os municípios que estão afetados pelas chuvas, que devastaram alguns municípios do oeste de Santa Catarina e também aqui da Grande Florianópolis. E agora vamos apresentar a você mais um deputado estadual eleito para a vigésima legislatura. Hoje, o entrevistado é Thiago Zilli, do MDB. Empresário, ele já foi prefeito e vice-prefeito da cidade de Turvo, no sul do Estado. Eu sou o Thiago Zilli, tenho 54 anos, sou filho do seu Adelino Zilli, da dona Anaíra Zilli. Eu sou da Lojas Adelino, uma rede de lojas que nós temos 20 lojas aqui no Estado de Santa Catarina. E moro em Turvo, sou casado com a Lúcia, sou pai de três filhos, William, Bernardo, Maria Emília, Tadeu, meu irmão, está aqui comigo, hoje acompanhando. Muito contente de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como é que surgiu a política na sua vida? Olha, isso aí é uma história, porque a minha vida sempre foi do trabalho, do comércio, desde criança, com os pais, trabalhando lá na loja que a gente tinha. E depois, há 30 anos atrás, nós abrimos uma filial no município de Turvo. E a gente começou a conviver com a comunidade, começa a participar da vida das pessoas. E aí eu fui candidato em 2004 a prefeito, lá no município de Turvo. Não tivemos sucesso na primeira eleição, mas ficamos juntos participando. Aí depois, em 2012, eu fui vice-prefeito. E eu digo sempre que eu fiz uma faculdade de quatro anos, me preparei para depois ser prefeito. E aí, em 2016, ganhamos as eleições. E trabalhamos bastante durante quatro anos. Ali a gente acabou se envolvendo bastante daí. Quais as demandas que o senhor pretende trazer nesse mandato? Demandas específicas da região sul, demandas do Estado como um todo? Olha, eu, desde o início da pré-campanha que a gente fez, o que eu mais ouvia das pessoas, claro, eles sempre falavam, a primeira coisa é a saúde. Passamos uma pandemia, eu estava na prefeitura, perdemos amigos, muitas pessoas sofreram e as pessoas sempre falam na saúde. Mas também a representação que uma região precisa. Nós moramos lá na região sul, no extremo de Santa Catarina, e temos uma oportunidade muito grande de investir em questão de geração de emprego. Como eu conheço os dois lados do balcão, de trabalhar na iniciativa privada e também da política, uma das bandeiras muito fortes que a gente quer é apoiar as empresas, as pessoas que trabalham, a nossa região lá é muito forte no agronegócio, e a gente vê como é importante essa representação para poder auxiliar. E uma das bandeiras bem fortes vai ser a geração de emprego, a questão do turismo, que agora a nossa região virou um geoparque, para ter uma ideia, o Brasil tem dois geoparques só. Isso foi uma construção muito grande, eu acho que a gente pode ter uma oportunidade da questão do turismo, geração de emprego. É aquilo que você falou, representar o sul de Santa Catarina e ter uma oportunidade para toda Santa Catarina, para a gente poder demonstrar aquilo que a gente aprendeu e trazer aqui para a experiência também, para poder auxiliar as pessoas. Os catarinenses podem esperar do senhor aqui na Assembleia. Ah, isso aí eu posso dizer assim, a dedicação, o trabalho, dar em troca essa oportunidade que nós tivemos, para poder representar cada catarinense, a transparência, o trabalho, acho que é o principal. O meu pai, ele tem 85 anos, ele ainda trabalha, abre a loja todos os dias lá em Tibé, em Tibé tem 5 mil habitantes. E ele dizia para mim, todos os dias na campanha, porque ele já dizia antes na vida, Tiago, levanta de manhã e vai fazer o bem. E isso deu uma segurança muito grande para a gente poder trabalhar. A gente tem uma união muito grande na família, de orientação. Meu pai e a minha mãe, eles me cobram muito. O resultado, o trabalho. Então, isso a gente aprendeu. Eu acho que a população catarinense pode esperar bastante trabalho. Bom, e falando sobre as eleições, o primeiro turno mobilizou mais de 81% da população catarinense apta a votar. Agora, esses eleitores se preparam para retornar às urnas no dia 30 de outubro, quando irão decidir quem será o próximo governador do Estado, além do presidente da República. Com o fim do primeiro turno das eleições gerais de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina destacou a tranquilidade da votação nas 16.242 sessões eleitorais distribuídas pelos 295 municípios catarinenses. Apenas 264 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas e duas ocorrências policiais foram registradas pelo Gabinete de Pronta-Resposta, que funcionou no prédio do TRE, em Florianópolis, durante o horário de votação. Compareceram no primeiro turno pouco mais de 4,4 milhões de catarinenses, com uma abstenção de 18,46%. Com o decorrer da campanha eleitoral no segundo turno, os eleitores do Estado se preparam para votar às urnas no dia 30 de outubro. O primeiro voto será para governador e estão na disputa Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Já o segundo voto a ser digitado na urna eletrônica é para presidente da República. Concorrem ao cargo Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT. Nos dois cargos, a escolha é feita com dois dígitos, e caso o eleitor tecle números que não estejam na disputa, o voto será anulado. O segundo turno terá o mesmo horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Em Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, além de governador e presidente da República, a população vai eleger também novo prefeito e vice. O TRE determinou a realização de novas eleições no município em razão de decisões administrativas e judiciais tomadas em junho deste ano. São 42.924 pessoas aptas a votar, o mesmo número dos que podiam participar do pleito no primeiro turno. E a seguir, Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial. Os detalhes, depois do intervalo. Santa Catarina lidera o ranking de longevidade no Brasil com média de 79,7 anos. Por isso, é cada vez mais importante a oferta de lazer e atividades para as pessoas idosas. E aqui na capital tem um núcleo voltado para a melhor idade. Nunca é tarde para aprender. Apesar desta frase parecer um clichê, ela representa bem o que é a educação na fase idosa. O aprendizado é inerente ao ser humano. E até o fim da vida, temos a capacidade de assimilar diferentes conhecimentos. Estudar e descobrir coisas novas traz benefícios em qualquer idade. O desejo de aprender, fazer pesquisa sobre temas de interesse e a interação social são alguns dos motivos que levam pessoas idosas a buscar o acesso à educação. O NET, o Núcleo de Estudos da Pessoa Idosa da UFSC, é um exemplo do esforço nacional em busca do envelhecimento sadio. Ao longo desses 40 anos, a gente já ofertou uma série de atividades com bastante diversidade. Hoje, nós trabalhamos com oferta de atividades socioeducativas para a comunidade. Então, a cada semestre, a gente oferta um hall de atividades semanais nas quais as pessoas acima de 50 anos podem se inscrever. E essas atividades são bastante diversificadas. Elas envolvem desde cursos de línguas estrangeiras, como também de atividades que vão envolver a movimentação do corpo, então dança, yoga, teatro, como também alguns cursos mais teóricos, como é o caso do curso de nutrição, do curso de matemática, por meio de atividades lúdicas, oficinas reflexivas, enfim, é uma série de atividades que são desenvolvidas aqui. Semestralmente, nós lançamos um edital de vagas para as atividades socioeducativas à comunidade. Então, um pouco antes do semestre letivo começar, normalmente ali pelos meses de fevereiro e de julho, a gente oferta as atividades daquele semestre. Tem um edital que é publicado no nosso site, divulgado nas nossas redes, a gente tenta fazer o máximo possível, assim, uma divulgação na comunidade, e é via esse edital que as pessoas se inscrevem. Tem uma taxa de inscrição de R$ 70,00 por semestre para participar de atividade, mas as pessoas que não podem pagar podem solicitar a isenção desse pagamento da taxa. Isso para as atividades socioeducativas. Para a educação de jovens e adultos, a gente está o ano inteiro de portas abertas. Aos 66 anos de idade, a aposentada Maria Noeli Pires se orgulha de ter concluído o ensino fundamental pelo NET. A infância pobre e a impossibilidade de estudar naquela época não apagam a alegria das novas conquistas. Eu já leio bem, eu já li vários livros, né? A música, eu também já fiz aula de canto, já fiz um curso de dois meses lá no Silveira de Sousa. Eu cantei com piano, porque eu nunca tinha cantado com piano. Tudo através do NET? Tudo através do NET. Da EJA. E tive um diploma. Eu tenho até hoje lá em casa o diploma. É guardado, eu tenho o maior carinho. Eu amo todo dia vir para cá. Eu acho que é ruim quando eu não venho. Todo semestre o NET oferece cursos sócio-educativos, como por exemplo, cursos de línguas, teatro, de contação de histórias e até o cine-debate. Para se inscrever, basta ter mais de 50 anos e contribuir com uma taxa única de matrícula por semestre. O polo de ensino EJA NET UFSC tem como característica dos estudantes a animação, disposição e o desejo pelo conhecimento. Hoje nós já temos certificados mais de 120 pessoas que passaram por turma de alfabetização, terminaram o ensino fundamental, seguiram aqui no ensino médio e muitos deles continuaram com outros projetos. Nós temos estudantes que depois do ensino médio ainda foram fazer enfermagem, isso da terceira idade. Nós temos estudantes que foram fazer o Cresci, nós temos estudantes que escreveram livros, nós tivemos estudantes que hoje estão fazendo mestrado aqui na UFSC, ou seja, quando eles chegam aqui, eles chegam, às vezes, por uma ideia de socialização, interação, e descobrem talentos, e seguem seus sonhos, e descobrem que existe um mundo de possibilidades para eles. O ambiente do NET é tão importante e inclusivo para esses idosos que muitos não querem mais sair. E o NET, eu acho que para a pessoa que já está numa outra idade, que já está aposentada, é muito bom, é muito bom porque você está aqui, você está aprendendo, você está convivendo com pessoas da mesma idade, você está integrando, e isso para a pessoa já mais de idade é muito bom. Quer dizer, você está ali, você está participando, você tem vários eventos, você está dentro de uma faculdade, que isso é muito bom também, porque você tem um convívio com pessoas mais jovens, então eu acho muito importante o NET, o papel do NET para a terceira idade, eu acho fundamental. E antes de encerrar, vamos falar sobre a agenda desta semana aqui no Parlamento. Os deputados têm a semana cheia com as principais comissões permanentes da Casa, sessões ordinárias, além da primeira reunião da CPI do aborto. Confira. A atividade parlamentar desta semana na Assembleia Legislativa inicia na manhã desta terça-feira, 18 de outubro, com a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 da manhã. À uma da tarde acontece a primeira reunião da CPI do aborto, que será de forma sigilosa, já que o assunto corre em segredo de justiça. A sessão ordinária está prevista para as duas da tarde. Para finalizar a terça-feira, os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reúnem às cinco da tarde. Já na quarta-feira, às nove da manhã, será realizada a reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação iniciam os trabalhos às dez e meia da manhã e, à uma da tarde, ocorre o encontro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A sessão ordinária tem seu começo previsto para as duas da tarde. Por fim, no dia 20 de outubro, quinta-feira, os deputados se reúnem para a sessão ordinária em plenário às nove da manhã. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho